Meia que é pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, trago-vos aqui uma guia rápida de como desbloquear o Mystery Gift no vosso jogo do Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, ok? Basicamente, quando vocês estiverem a jogar o vosso jogo, vocês têm que ter completado o primeiro ginásio e derrotado o Team Galactic aqui em cima e depois de vocês fazerem isso, vocês vão ver que o NPC que está à frente deste edifício, que é o Jubilife TV, vai desaparecer. Então, quando esse personagem sair daí, vocês entram aqui neste edifício e o que vocês vão querer fazer é subir ao segundo andar deste edifício, diretamente e vocês vão falar que seria o presidente ou o diretor do Jubilife TV que está aqui, este personagem, ok? E, se o meu personagem quiser falar, ok, o TV Producer, é isso, ele não é diretor, pronto, é só o Producer, ele pede a opinião sobre programas de TV e, basicamente, o que vocês têm que escolher é esta última opção, que é o Everyone Happy Wi-Fi Connection e isto, nos jogos antigos, era um código que tu tinhas que pôr para poder desbloquear o Mystery Gift pois aqui é a mesma coisa, tu selecionas isto, vai dizer, oh, o fato de que saibas esta frase, diz-me que és alguém que sabe sobre as coisas és um treinador, então vou-te poder conseguir o Mystery Gift e, basicamente, abres o menu e tens o Mystery Gift New, já está, pronto, assim de simples e fácil Mystery Gift e com o Mystery Gitu, vocês já podem aceder a ele e conseguir todos os DLCs, códigos e coisas assim como, por exemplo, agora vamos a pôr Get via Internet e vamos conseguir os Mystery Gifts necessários para poder desfrutar do jogo ao máximo obviamente, conectados à Internet, a ver, eu acho que já há Mystery Gifts para o início do jogo, certo? tem a ver aqui, e há Manaphy Egg Gift, é o ovo do Manaphy e o Clothing Gift, que é as roupas do Pokémon Platinum, pronto, vocês podem receber tudo por aqui Manaphy Egg, o Clothing e tudo mais, basicamente Guia de Mystery Gift, pronto como conseguir o conteúdo adicional no vosso jogo dos remakes pronto, assim de simples, olha, Manaphy Egg está com um bom aspecto gostei, meter o mesmo aspecto do ovo para o jogo, ok go check out your party, e o Clothing Gift, que, não sei como é que isso vai aparecer o icon a ver, dá-nos o Clothing bora tenho direito a tudo direito a tudo e... ok, meia hora depois meia hora depois Platinum Style, aí está, prontos e é isso, e vocês podem receber qualquer código o jogo de Mystery Gift, do DLC, talvez o código das Quick Balls, quando vocês compraram o jogo vocês usam aqui com o código e podem ver se há mais... bom, podem ver os vossos Mystery Gifts, dos bloqueados do jogo e prontos é isso, guia rápida para os remakes Brilliant Diamond Shining Pearl espero que gostem, já sabem, deixem o vosso like no vídeo inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram e teremos mais guias e coisinhas aqui no canal beijos a todos no próximo vídeo, ou na próxima live até lá, stay beast pessoal tchau bear , tchau 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 t rush tchau Obrigado.